Oi, rapazada, tudo bom com vocês? Ai, G do céu, bão, bão, bão eu não tô Tô com sono, com sono, com sono Ó o pretume da minha olheira Tô parecendo a Gretchen, no anos 80 Ai, eu dormi bem essa noite Tava bem dormindo quieto Deitei, adormeci A hora que eu fui engatar no primeiro sonho Um barulho do mosquito Fumbá do céu, era um pernilogo Falei, não acredito no negócio desse Daí deu um tapa, esperando um pouquinho A hora que eu fui engatar de novo no sonho Uai, o pernilogo, falei, vou ter que levantar Levantei, com aquela cara, já com a cara amarrada Peguei um veneno, chacoaia E aí passei Fechei a porta, fiquei 20 minutos esperando Lá na sala, correndo o perigo De uma assombração de me visitar Falei, meu Deus do céu, preciso dormir, que amanhã eu acordo cedo A hora que eu entrei no quarto, cheirei assim Não tava cheirando veneno, daí eu deitei A hora que eu fui engatar no sonho de novo Um bendito não tinha morrido Você desacredita? Eu falei assim, nossa, mas nem veneno tá prestando Porque nós estávamos da época, Fumbá Que passava na casa, até ter fome Colocava no negócio o amarelo lá Segurava pro pescoço do negócio e empurrava Empurrava, empurrava, empurrava Tinha que sair todo mundo da casa, né E fechar a casa inteira Porque aquilo ali não matava pernilongo, barata, rato, preá, gato Matava até o dono da casa e ficava ali Mas hoje em dia, o veneno parece que faz carinho no mosquito Perigoso você espirrar no mosquito e falar assim Ai, que delícia Tá precisando refrescar O mosquito tá muito sem vergonha demais, né Resumo da história Não dormi bem essa noite, a noite inteira brigando com o pernilongo, Fumbá Se eu achasse ele, por Deus do céu Eu queria amarrar ele perto de um aparelho de som daquele toca-fita Virar o volume no último e a noite inteira, ó Na orelha do mosquito Pra ele saber o que eu passei essa doida Mas, voltando aqui, Fumbá, pra realidade Vamos com sono mesmo Se eu dormir no meio do vídeo, vocês não ligam Que alguns segundos já volta Hoje eu vim aqui pra testar um negócio que diz que limpa rejunto, limpa chão, limpa piso de 100 anos Agora eu não sei onde que a mulher achou o RG do piso pra ela falar que limpa piso de 100 anos Mas diz que limpa, Fumbá É um limpador fortíssimo feito com eno Do que? Com eno, Fumbá Aquele mesmo que você bebe quando você tá com azia Diz que é aquele, vocês acreditam nisso? Pois vim aqui testar, querida Como quem não quer nada Vá anotando a receita Se funcionar, vocês podem limpar todos os pisos encarnidos da sua casa Se não funcionar, você rabisca, Fumbá Tô aqui testando porque eu não quero que vocês gastem seus dinheiros Porque ganhar é fácil, mas reganhar é difícil, Fumbá Então eu tô aqui ajudando vocês Se você tiver coração, vocês se inscrevam no meu canal Se inscrevam, Fumbá do céu Não seja de coração peludo Não custa pra vocês se inscrever Não vai cair sua unha Por favor, se inscreva Tô aqui passando sono fazendo vídeo Quem já tá inscrito, aperta o joinha, Fumbá Pro YouTube ver que você gosta de sempre vídeo Ele vai te deixar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube Ai, Luizão, você que tem vídeo novo E vamos que vamos Que eu tô quase desmaiando Bom, primeiro de tudo eu vou precisar Vou olhar aqui na ficha Três colheres de vinagre, Fumbá E é vinagre de álcool Não pode ser daquele de maçã Não, nem daquele do outro do mais caro É de álcool Então, pegar aqui três colheres Essa aqui é a colher da visita, viu? Eu só uso ela pra rapar rejuntica Vou caburar E servir a refeição pra quem veio aqui em casa Do nada, assim, na hora de comer Então já sabe, né? Se vier aqui em casa É com essa colher que você vai ser servido Como que eu falei? Três colheres, né? Então eu vou colocar aqui uma Colocar no potinho transparente Pra vocês verem o que que tá acontecendo No negócio aqui Duas Que eu fui ver na internet, Fumbá Tava escrito lá Que o vinagre de álcool Esse daqui que nós estamos usando Ele desengordura Desinfeta Dá brilho E eliminou dores Quer dizer Você pode tá até usando Na boca do seu marido Aquele que tem bafo Sabe aqueles maridos Da boca podre Que nunca dá carinho Mas lá um dia ou outro Ele vem pra querer beijar A hora que ele tá chegando Perto de sua boca Você vidro zoio assim Você reza pra Deus Mandar um apocalipse Porque você não quer beijar Aquela boca podre Você beija aquela boca fina Não, não quero E tem marido que é assim, né Não escova o dente Não passa o listerino Não passa o fio dental Tosse, desmaia o gato da casa E inventa de vir beijar a mulher Imagine Ah, coitado Não é obrigado Passar um desaforo desse O marido desse Vai beber café com formiga A hora que ele fala Pra mulher Nossa, mas tem formiga morta Aqui a mulher fala Mas lógico Com seu bafo Você queria que a formiga Tivesse que jeito Dançando arrastapé no copo Tem gente que é triste Fumbá Tem bafo que é triste Três, né Vocês viram uma conversação De bafo Da vida dos outros aqui Que não sai receita Vou colocar aqui E vamos pôr também, Fumbá 150 ml de água Que é pra tá rendendo Deixa eu ver aqui certinho Pesar a medida certinha, ó 150 ml E põe na misturança aqui também Vou dar uma mexida pra Dar uma coisada aqui Pra misturar bem E agora, Fumbá O que você vai precisar De um eno Então, eu fui lá na farmácia Eu peguei Um estômago livre Porque o eno tá caro, Fumbá E esse aqui é a mesma coisa É tudo remédio de desentupir buço De fazer a tripa funcionar, né Então é a mesma coisa Lógico que na capa Coloquei eno Pra poder atrair vocês, né Não vou colocar um Desse do mais rasgueira Vamos colocar do mais famoso Mas é tudo igual, Fumbá Na hora do apuro Você come até bicarbonato Então eu vou abrir aqui E vou colocar esse também Nossa senhora Olha lá a reação Meu Deus Ai, meu Deus Agora que eu vi Esse aqui é sabor de abacaxi Meu chão vai ficar cheirando abacaxi, querida Na receita original O eno era sem gosto Mas esse daqui Do meu, ó Além de limpar o chão Vai dar cheirinho Pode dar sabor também Falando sabor Que sabor sabe que tá isso? Deixa eu ver aqui Nossa Um abacaxi azedo Sabe aqueles homens Que passam vendendo abacaxi No caminhão na rua Eles dão abacaxi doce Pra gente experimentar Mas na hora de vender Dá o azedo Porque você vai comer Chega a amarrar a boca Ela aparece 17 aftas na língua O mesmo sabor, Fubá Meu Deus Bom, e tá feito O nosso produto de limpeza Disque É isso daqui, ó Mas não dá mulher Por isso que tava cheio de escuma Será que o estomalife Não faz escuma Igual do ueno? Eu não sei, Fubá Bom, a mulher pegou Depois o negocinho dela Colocou dentro do vidro De detergente Pra usar no dia a dia Mas eu vou usar desse jeito Mesmo lá no piso do banheiro Que diz que limpa Uma mancha Que você não imagina, Fubá do céu Foi usado essa receita aqui Até pra branquear o dente da xuxa Não, mentira Vamos lá usar lá no banheiro Pra nós ver se funciona Eu tô cabreiro Sou sinceramente pra vocês Eu tô cabreiro Mas, como eu tô aqui pra testar, né Vamos testar, né, querida Olha, pra não falar Que eu não sou bonzinho Vou até pegar um bombril Pra ajudar a passar o bombril Apesar que não pode passar bombril, né Aqui em casa é porcelanato E a casa é alugada Já viu, né Não posso passar bombril, Fubá Vou achar uma buchinha Dessas buchinhas de... De as coisas Dessa daqui de louça Véia Essa aqui deve funcionar Eu vou limpar lá Que tem uma mancha lá no meu banheiro Lá do... Que eu já peguei a casa desse jeito Depois não achar que é eu que manchei Eu já cheguei a chamar o Samu Pra ver se... Limpa essa mancha Não limpa É umas manchas que eu não sei de onde que sai Então eu chego no banheiro aqui Não ligue pro cheiro, gente Porque eu não tive tempo De limpar esse banheiro essa semana ainda Se a sua criança começar a tossir Não é minha culpa Olha, o ralo tá parecendo A peruca do Zacarias De tanto cabelo Mas não ligue pro ralo, Fubá Essas manchas aqui, tá vendo, ó Eu não sei de onde que saiu Esse sempre mancha aqui E não limpa Mas nem por uma carteça Não limpa Vamos pegar o produtinho aqui Vamos despejar E vamos esfregar Vai parecendo que urinaram Aqui no chão do meu banheiro Vou esfregar pra lá e ver, Fubá Esfregar bem esfregadinho Ele diz que limpa piso de 100 anos Vamos ver aqui Che, não limpou, Fubá Nossa, o da mulher foi uma transformação Só tá com o banheiro feitando abacaxi Deixa eu tentar aqui nos outros lugares Pra que exiludir o povão desse jeito Jogar aqui pra mim ver Tô desconfiado que a mulher fez outra coisa Não é possível um negócio desse Mas não coisou Olha lá, Fubá do céu Ah, mas não vai dar certo mesmo Acabei de olhar a receita aqui Faltou Quatro colheres de detergente, meu senhor Jesus Eu falo, vocês ficam conversando comigo Eu erro até receita Pior que já foi metade do produto Quer dizer, se era quatro colheres de detergente Vai duas, né? Deixa eu colocar o detergente aqui agora Gente, vocês tão me distraindo demais Eu já tô com sono Eu não tô conseguindo A minha cabeça tá meio que falhando já Colocar aqui Duas colheres de detergente Meu Deus Que tarde não Se tivesse fazendo um teste pra ser faxineira numa casa Já tinha levado dois tapas na cara E um vá com Deus Falar assim, não precisa de você Vá Deus Só misturar aqui, Fubá Ai, agora tá com cara que vai funcionar lá, ó Tá uma mistura bonita Agora sim, Fubá Vamos pro banheiro Ali, ó Tá a mancha firme e forte Vamos jogar agora o produto poderoso Com detergente E vamos esfregar, Fubá Fé não pá que a sujeira sai É só esfregar bem fregadinho Ai, gente do céu Eu acho que a mulher mentiu O dela parecia um milagre O meu tá parecendo um exame de urina Gente, não adiantou O produto do Valeu Passou aquela chuva A mulher mentiu pra nós, Fubá Alguma coisa ela fez de diferente Porque o meu não saiu E olha que eu segui a receita Arrisca, querida Arrisca O produto não prestou Mas pelo menos meu banheiro Tá cheirando abacaxi Não limpou Mas tá assim um cheirinho de abacaxi Que você nem imagina Você vier uma visita aqui em casa Fala assim Nossa, como seu banheiro tá sujo Eu posso até falar pra ela assim, ó Sujo sim, mas pedido jamais Não prestou, Fubá Não faça na sua casa Mas só você bebeu o produto Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Vocês viram que não adianta Não funciona Alguma coisa a mulher fez Pra engambelar Pra ganhar inscrito Fubá Que essa turma é capaz Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada Como quem não quer nada Tenha piedade Se você não deu o joinha Um like nesse vídeo Que eu tô fazendo o vídeo com sono aqui A ponto de desmaiar Na frente da câmera Então deixa o like Fubá do céu Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Seu banheiro pode estar parecendo Um banheiro de rodoviária O importante é que seu sorriso tá bom Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá